A fim de proclamar, meu reino, ó Senhor A fim de proclamar, meu reino, ó Senhor As suas vidas estão guardadas em Tuas mãos As suas vidas estão guardadas em Tuas mãos As suas vidas estão guardadas em Tuas mãos No teu coração, meu reino, ó Senhor Pois somos a serenca, sacerdócio real Pouco santo de Deus, a fim de proclamar, meu reino, ó Senhor As suas vidas estão guardadas em Tuas mãos Estão escondidas no teu coração Pois somos a serenca, sacerdócio real Pouco santo de Deus, a fim de proclamar, meu reino, ó Senhor 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 Amém 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 Brilha com as estrelas do céu Brincar com as areias do mar Brilha com as areias do céu Viver a vida como Deus quiser Brilha com as estrelas do céu Brinca com as areias do mar Brilha com o mundo solo de papel Viver a vida como Deus quiser Brilha com as areias do mar Brilha com as areias do mar Brilha com o mundo só de papel Brilha com o sorriso de criança O mundo pode ser mais feliz A vida pode ser mais feliz É bom viver, é bom cantar, é bom sorrir É bom sonhar, é bom dançar, é bom louvar É bom viver, é bom cantar, é bom sorrir É bom sonhar, é bom dançar, é bom louvar Alguém atrás Brilhar como as estrelas do céu Vem cá, confio nas areias do mar Brilhar um mundo só de papel Viver a vida como Deus quiser Vou viajar na luz da esperança E vou brincar com meu Jesus Com sua vida só tem criança